Uma frente fria que passa pelo mar deixou o sábado nublado e aumentou a umidade do ar em São Paulo. Amanhã deve chover especialmente à tarde e à noite. Vamos ver em detalhes a previsão de São Paulo e de todo o Brasil com Luciana Magalhães. Áreas de instabilidade vindas do Paraguai e da Argentina aumentam a possibilidade de chuva no sul e sudeste do Brasil. Neste domingo, a nebulosidade aumenta e há risco de temporal na região sul, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Já no Espírito Santo, a previsão é de pancadas isoladas. Na região norte e em toda a costa nordestina, o tempo quente e abafado provoca pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. Nas demais áreas do país, o domingo será de sol e tempo seco. Máximas amanhã de 28 graus em Salvador e de 25 em Belo Horizonte. Em São Paulo, as temperaturas continuam amenas e é bom preparar o guarda-chuva, pois há risco de temporal em todo o estado. No centro-oeste paulista, a chuva já começa no início do dia. Máxima de 30 graus em Votoporanga. Na região centro-norte, chove a qualquer hora, com máxima de 27 em Franca. E na faixa leste, a chuva é esperada para o período da tarde, máxima de 26 em Caraguatatuba. Amanhã, na capital, ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite, com máxima de 25 graus. A semana começa com chuva a qualquer hora, máxima de 26. E na terça-feira, a chuva dá uma trégua e o sol volta a brilhar, máxima de 27 graus. Eu volto na segunda-feira com mais notícias sobre o tempo. Um bom fim de semana e até lá!